Comoção no último adeus à médica Juliane Ruas, em Teoflotone. O enterro foi na tarde de ontem em um cemitério particular da cidade. Um caso cercado de mistério e envolve o marido da psiquiatra e o motorista da família, detidos na delegacia de Colatina, no estado do Espírito Santo. A mulher foi atendida em uma clínica para tratar de uma doença. O corpo dela foi encontrado horas depois sem vida no quarto de um hotel. Parentes e amigos da psiquiatra Juliana Ruas El-Lawar, de 39 anos, participaram da cerimônia e abraçaram o pai, também médico, Samir Sajir El-Lawar. O último adeus foi marcado por dúvidas sobre o caso do feminicídio. Juliana foi ao estado do Espírito Santo, na cidade de Colatina, fazer um tratamento de saúde, acompanhada do marido e um motorista particular. Juliana era casada com o ex-prefeito de Caturgi, Fúvio Lusiano, de 44 anos. Aparentemente, eles tinham um relacionamento estável. O amigo da família, Reinaldo, nos últimos 10 anos conviveu próximo à médica. Nós éramos amigos, né? Já mais aí, uns 15 anos, né? 10, 15 anos. Era uma pessoa muito alegre. É, Juliana, ela era uma pessoa, a gente sempre falava, uma pessoa sempre predisposta a ajudar os amigos, né? As pessoas que se tornavam amigos dela, ela estava sempre predisposta a ajudar, a dar a vida para essas pessoas. Juliana atendia nessa clínica no centro de Teoflotone, mesmo local de trabalho do doutor Samir Sajir. O atendimento na clínica foi paralisado em respeito ao luto. Ela era dedicada ao extremo, ao extrema família. Ela amava o pai dela numa condição. Doutor Samir, você quer ver o irmãozinho dela, o Samizinho, que hoje é Samizão, né? A família aguarda avanço das investigações. O que aconteceu na noite de sábado permanece um mistério. A enteada dela se tornou filha, né? Quando ela contraiu esse novo relacionamento, casou, ela sumiu como mãe essa criança. E eu sou até padrinho, né? Da enteada dela também. E tipo assim, era um amor entre eles ali que deixa a gente emocionado, né? Com as lembranças. E aí O que aconteceu na noite de sábado permanece um mistério.